A realização de um sonho da nossa gestão e acredito que também de todos os munícipes da nossa cidade. Então hoje foi uma grande festa aqui no bairro Boa Esperança, onde foi inaugurado o PSF 4, onde também foi inaugurado o Poço Artesiano e também a entrega do Tão Sonhados Títulos. Esse foi só o primeiro lote. Eu acredito que daqui a mais uns dias teremos mais. A população acredite. Leve seus documentos lá no Tributos, porque o seu sonho está há poucos dias de se tornar realidade. Bom, a documentação em dias, levando lá no Tributos. Secretário, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco para a gente rapidamente de como funciona todo esse trâmite aí, quanto a essa situação para regularização dos lotes. Então, nós primeiramente, o pessoal leva a documentação, nós avaliamos a documentação, se está tudo correto dentro da lei. Se estiver tudo dentro da lei, nós encaminhamos para o assistente social. Posteriormente, ao assistente social, a gente tem um parecer jurídico e posteriormente vai para o cartório. E depois o cartório retorna e aí sim a gente pode dizer que o título está redondinho, certinho. Bom, Letícia, gostaria que você falasse também para a gente um pouco sobre esse dia de hoje aqui, é importante, e importante aquelas pessoas que ainda não levaram as suas documentações, o horário de funcionamento ali do setor de tributo. Estou com muita alegria fazendo essa entrega dessas primeiras remessas, né, para toda a população. Então, assim, aqui o pessoal teve a certeza que o sonho está sendo concretizado, né, e onde a gente entregou os títulos em nome das pessoas, dos proprietários, e as matrículas já com as averbações. Então, assim, é o documento na mão e aí a pessoa, pelo documento, podem, né, proveniente do documento, elas vão melhorar a construção, né, para ter financiamento. Então, assim, com a matrícula em mãos o sonho está garantido. A gente está lá no setor de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Então, assim, até hoje tem gente que não sabe que o setor de tributos abre no período da manhã. Então, a gente está lá para atender a todos das 7 às 11 e da 1 às 5 da tarde. Então, quem não entregou ainda, gente, corre, que o tempo está pouco e a sapucaí aí está grande, ruge, né? Então, corre lá, vamos, porque quanto mais rápido a gente vai entregar todos os 300, são mais de 370. E ainda tem um bocadinho aí de gente para vir atrás. E quem não for, a gente vai bater lá na porta, viu? Mas corre lá no setor que a gente está aguardando e esperando.